Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começa agora mais um Bom Dia Mercado, no dia 2 de maio de 2019, mais uma vez gravado, assim como na terça-feira, hoje eu tenho uma reunião no horário em que ele seria transmitido ao vivo, então para não ficar sem, pelo menos gravado vai. Vamos falar um pouco, hoje é uma abertura um pouco mais complexa, porque a gente teve o mercado americano funcionando ontem e, portanto, as nossas ADRs lá nos Estados Unidos trabalharam durante o feriado e com queda. A gente teve ontem também a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos e, principalmente, já esperava uma taxa de juros inalterada, mas a fala do presidente do Fed não animou os mercados, pelo contrário, desanimou o mercado, que ficou positivo logo após sair a decisão, começou a cair à medida que ele ia dando a sua entrevista e as ADRs brasileiras caíram. Vale CSNA mais de 3%, Petrobras, BRF 2%, algumas um pouco menos e é claro que isso não pode ser replicado no mercado na abertura de hoje, porque a ADR é cotada em dólar, então, se o dólar se movimenta, as porcentagens de alto de queda também mudam, mas, de qualquer forma, se a gente fosse ligar apenas para o fechamento de ontem, talvez com a menor intensidade teríamos uma queda na abertura. Agora, acontece que hoje o mercado se recupera um pouco, o americano, o SP500 Futuro subindo 0,17, o Dow Jones Futuro subindo 0,05, isso pode dar um alento e, portanto, contratar uma queda menor aqui para o mercado brasileiro na abertura, quem sabe até um processo mais de estabilidade. Petróleo caindo cerca de 1%, o Brent 0,94, WTI 1,08. Ontem, as mineradoras caíram lá em Londres e a gente teve a Vale caindo, perdoe a ADR da Vale caindo lá em Nova Iorque, mais de 3%, e, de novo, hoje, a gente tem aí a BHP, a Anglo-América e a Rio Tinto caindo 1,5%. Então, a gente tem o gráfico desses ativos, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 15 minutos, por exemplo, da BHP. Então, ela, ontem, teve uma queda razoável e hoje mais um tanto de queda. Então, de tudo que vai abrir, provavelmente, as ações de Vale mineradora e siderúrgicas, principalmente, entendo eu, a CSNA, que também tem uma parte da empresa de mineração, vão sofrer um pouco mais na abertura, perfeito? Voltando e já vindo aqui para o gráfico do Ibovespa, como a gente comentou nos últimos dias, o Ibovespa passa, continua naquele processo de consolidação, aonde ele, definitivamente, não tem tendência. Quando não tem tendência, as oportunidades são mais escassas. Eu acho que a gente já pode até trazer isso aqui um pouco mais para cima, porque vai passando o tempo, o preço fica de lado, a linha de tendência vai subindo, esse ponto vai diminuindo. Então, quando não tem tendência, as oportunidades são escassas. A gente não consegue aí, quando a gente não tem tendência, saber o que é mais provável de acontecer com o mercado. Antes de passar para o Ibovespa, eu até queria mostrar esse gráfico aqui, que é da BR-20, que é a nossa ADR, o gráfico da nossa ADR, das principais ADRs negociadas em Nova York. Esse aqui é o candle de ontem. Então, por que a gente fala que foi um dia negativo para as nossas ADRs? Em média, o BR-20 caiu 1.87. Como eu falei, a ADR é cotada em dólar, então tem que pegar a variação de dólar, fazer uma conta para entender quanto que isso traria de queda aqui para o Brasil. Entendo que entre 1% e 1,5% se tivéssemos apenas aquela referência. Agora, voltando para o Ibovespa, então, aqui nesse ponto, deixa eu já colocar no gráfico com a escala correta aqui, pronto. Aqui nesse ponto, continua em consolidação. Na consolidação, a gente tem menos oportunidade, é menos provável ir para aquela ou para essa direção e, portanto, a gente não tem muito o que fazer na consolidação. Tanto não tem muito o que fazer, que dos três ativos que a gente tinha separado para a semana, nenhum deu compra. MRV até tentou, mas já na terça-feira perdeu força. PSSA nem tentou. Já na segunda-feira começou a cair e já está até abaixo do ponto que seria o ponto de stop. E a CEMIG, essa sim, ainda está aí, pelo menos, olhando lá para o nosso ponto de entrada. Então, a gente, felizmente, não conseguiu fazer nada essa semana no Swing Trade porque a maioria dos ativos para cima não foram. E aí, já olhando para as Blue Chips, a gente tem Vale 3, como a gente já comentou com vocês, perdeu força com o passar dos dias, deixou de ficar interessante. Para quem comprou aqui no rompimento desse ponto, acabou tomando stop. Ou no rompimento da linha de tendência, acabou tomando stop porque ela furou o fundo do gráfico de 60. E muito provavelmente já abre novamente furando o fundo do gráfico de 60, 49, 35, onde se eu tivesse comprado, eu teria um ponto de stop aí na operação. Aí ia torcer para a partida aí. Em algum momento, ela mostrar alguma força no gráfico de 60, fazer um pivô no gráfico de 60 para a gente novamente pensar em compra. Isso daqui a alguns pregões. Com certeza, apenas na melhor das hipóteses, apenas na semana que vem. Aliás, falando de banco, até porque esse aqui solta balanço hoje, Itaú. Então, acaba sendo importante observar esse gráfico. Como eu falei, nos últimos dias, acima de 34,70, Itaú até teria condição de compra, mas com um stop tão grande, por enquanto, que é esse fundo anterior, que seria um stop aí de quase 10%, que, por enquanto, não vale a pena. Então, é melhor, se isso aí for rompido, a gente ver o rompimento ficar torcendo de braço cruzado, mas não assumir um risco tão grande. Por que não, André? Porque a gente não tem tendência no Ibovespa. Para que assumir risco grande quando não tem tendência no Ibovespa? Isso não faz muito sentido. Então, mesmo que esse topo seja rompido, com um bom balanço hoje, eu entendo que, por conta do tamanho de risco, não faz sentido entrar na operação. BBDC4 tem também uma condição bonita e, quem sabe, pode deixar um risco um pouco menor, porque ela já deixou um fundo no meio do caminho, quer dizer, até o topo, a gente tem aí nela 6%, a menos que 9%. Quem sabe, nesse rompimento, a gente crie alguma condição de compra com o BBDC. Ela teve uma segunda-feira ruim, uma terça de equilíbrio. Provavelmente, hoje amanhece, pelo menos amanhece em queda, por conta dos resultados das ADRs lá nos Estados Unidos e vamos torcer para depois ela ganhar força. E, principalmente, acima de R$36,60, se tivermos um stop, ok. A gente pode pensar aí sim nessa que tem um risco menor em compra. A que tem um risco menor ainda é BBAS3. A gente te deixou até marcado em algum momento quais seriam os pontos do ativo. Ou seja, ela já rompeu o topo do gráfico de R$60,00. Tem um stop, que é um stop de 4,5%, ou seja, um stop ok para o momento que a gente vive. Para quem entrou, eu não fiz essa recomendação porque não quero, não queria essa semana, apostar em duas estatais. Então, eu já estava na CEMIG, deixei banco e BBAS de lado. Mas, André, eu prefiro a BBAS. Então, é aquilo que a gente comentou. Entrada acima de R$49,87, saída parcial por volta de R$52,00, final por volta de R$56,00, e stop abaixo de R$47,73. Tá bom? A CSNA 3 continua acima das médias, mas passando por um processo de correção. Não tem ainda pivô de alta no gráfico de R$60,00. Provavelmente, romperá o fundo na abertura de hoje, ou seja, também não terá esse pivô de alta no gráfico de R$60,00 essa semana. Não tem muito o que fazer na compra, muito menos com os eminas. Tanta gente falando para mim, André, não está na hora de comprar, não está na hora de comprar, não está na hora de comprar. Não, ainda não. Vai chegar a hora. Em algum momento vai dar compra. Eu não sei quando, mas em algum momento vai dar compra. Para quem gosta do gráfico Intraday, até mostrei para vocês essa linha de tendência no gráfico de R$60,00 que a gente traçou. Quem sabe, para quem gosta do Intraday e pegar o rompimento dessa linha para fazer uma operação que inicie como day trade e depois mude para swing. Pode ser, mas para uma operação swing trade não dá para falar ainda em os eminas. Precisaria, no mínimo, de um pivô de alta. André está chegando perto de um ponto de suporte. E eu me lembro que outros ativos que chegaram perto de ponto de suporte ganharam força e voltaram a subir após isso. Dá algum exemplo do BRFS3. Vamos lá. Chegou aqui no ponto de suporte que era essa região. Olha o tamanho da alta que fez. É 57%. Perfeito. Realmente aconteceu. Tem mais exemplos, André. Hipermarcas. Olha só. Chegou no ponto de suporte aqui. Vai. Vamos, pessoal. Acabou o feriado. Fiquei carregando o dado. Tem que carregar logo. Beleza. Carregou. Hipermarcas. Chegou no ponto de suporte. Olha que subida bonita que deu aqui. A gente tem aí 15% de alta. O Ziminas está lá perto. Será que não dá? Bom, não é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Mas para quem gosta, se for tentar qualquer coisa, o Ziminas stop abaixo de 8,28. Ou seja, se se segurar como os dois exemplos que eu acabei de mostrar, ótimo. Se perder o fundo, tem que sair fora da operação. Para o meu estilo, para as minhas estratégias, teríamos que esperar um pouco mais aí aos Ziminas, tá? E sobra GGBR4, que a gente já falou para vocês de uma operação de venda no rompimento, se não me engano, de 14,64. Aliás, de 14,65 a 14,64. A gente fez, construiu essa operação no intraday. O stop está em 14,80 e ela está descendo. O que eu falei para vocês? Eu falei que valeria a pena pensar em uma saída parcial no rompimento ou próximo a 14 reais, tá? Ela fechou a 14,15, a DR dela caiu 2,23%. É muito provável que ela amanheça já próximo desses 14 reais, portanto, já está na hora de fazer uma saída parcial e a partir daí é só cuidar do ponto de stop descendo e a não ser que tenha gap de alta muito grande em uma operação que já não dá mais prejuízo, tá bom? E por fim, para acabar aí com as Blue Chips, a gente tem a Ambev, Ambev, que a gente falava dela no rompimento dessa linha de tendência a 18 reais, caminhando, como eu falei já para vocês, entendo que por volta de 18,90, eu entendo que tem aí uma boa saída parcial. Ela não caiu tanto a DR, caiu 1%, como tem aí um ajuste com a questão do dólar, pode ser que ela abra perto da estabilidade, tomara, e se voltar a subir, perto de 19 reais, um ponto de saída parcial, vamos torcer para que a gente consiga fazer já o mais rápido possível a saída parcial, pelo menos em Ambev, tá bom? Entendo que hoje o balanço de, deixa eu ligar a luz aqui, porque sem luz fica ruim, né? Os balanços que sairão inclusive de YouTube, de YouTube, vão dar a tônica aí do mercado, além das questões ligadas à política e principalmente a reforma da Previdência, perfeito? Há dois recados, às 10 horas estarei lá na minha sala de análise da Rico, esperando lá os clientes, se você é cliente, por favor, fique à vontade, entre na sala de análise que a gente vai estar lá à disposição para responder vocês, hoje, durante toda manhã, e como com aquele compromisso firmado que mês de maio nós teremos um vídeo por dia, né? Eu acabei começando na segunda-feira, ainda no mês anterior, inclusive ontem no feriado soltei mais um vídeo, hoje eu vou falar sobre plataforma de análise técnica que acaba hoje, virou uma plataforma também de roteamento de ordem, tá? Eu vou falar de uma das plataformas que eu utilizo, que é a Rico Trader, que deriva do Profit Chart, que é o software usado pela maioria dos traders aqui no Brasil. Então, se você quer entender o porquê da necessidade de ter uma plataforma, como é que você consegue otimizar seus estudos, como é que você consegue, no caso de fazer operações day trade, mais velocidade na execução, não perca o vídeo de hoje, perto aí do início da noite, ele vai estar no meu canal do YouTube, tá bom? Se gostou do conteúdo, vem aqui, dá um like, clica também aí na descrição, na descrição, se não é inscrito no canal, perdoe, se inscreva no canal, clique no sininho, e em relação aos cursos que faço, o Estratégia e Time, a gente está fazendo em algumas capitais, os próximos serão Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, tá? Rio de Janeiro já está cheio, tem vagas ainda para Porto Alegre e Belo Horizonte, e a gente abriu uma turma online, tá? Então, vai ser um curso ao vivo, só que ao invés de ser presencial, para o cara que está em algum lugar que ele não foi atendido ainda por esses cursos, ele vai estar aqui comigo ao vivo, online, num sábado e domingo, e depois tem todo aquele suporte durante, até o final do ano, que o curso entrega, inclusive um grupo de Telegram, onde todo mundo tira suas dúvidas, não só dos conceitos ensinados, nas estratégias ensinadas, mas até mesmo dúvidas básicas, como, por exemplo, como abrir o Homebroker ou coisas parecidas, tá bom? Então, se você está aí nesse processo de aprendizado, dá uma olhada ao primeiro link da descrição de vídeo. E para a semana que vem, nós teremos também mais três capitais que vão ter esse curso, que vai ser Salvador, Goiânia e Curitiba, tá? Daqui a pouco também isso vai estar na página. Enquanto não está, vamos lá, torcendo para o mercado se mexer bastante, para que a gente tenha volatilidade com direção, agradecido por termos por termos sido moderado nos últimos meses, principalmente essa semana, porque o mercado não está querendo ir para lugar nenhum, mas na esperança de que logo ele vá para que a gente possa de novo ver os ativos de swing trade andando para o mesmo lado, tá bom? Então, pessoal, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Ah, aliás, amanhã eu espero que seja ao vivo, né? Chega de tanta coisa gravada, fechado? Um abraço, até mais.